Boa tarde galera do canal, aqui é David Silva Mostrando a vocês aí o barreiro Barreiro quem segue meu canal aí desde o início Pode procurar aí nos vídeos, búfalo tomando banho Você vai encontrar esse barreiro, só uma pocinha d'água Olha agora o resultado E ali ó, pra enfeitar ele tem uma galinha d'água Cadê? Aqui ó Tá vendo a velada daí ó Cadê meu dedão, meu dedão, meu dedão Tchou, tchou, tchou Passou demais Aqui na frente Agora estamos indo buscar os bois Esses matos a gente deixou Tanto pra juntar inseto Juntar inseto Preservar água também No futuro aí, quem sabe, né? Coloca uns peixes legal Pelo menos já tem o que os peixes comer, né? Os insetinhos, a ração Pois é isso galera, valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa o seu like E aí E aí Obrigado.